O que é valioso na IBAP? A internacionalização da escola. A construção e a disseminação do conhecimento, o comprometimento e o melhoramento contínuo do corpo docente e discente, o respeito entre as pessoas dentro da escola, a responsabilidade da escola com a sociedade do ponto de vista ético e moral e o profissionalismo do corpo docente e dos funcionários da escola. A IBAP tem uma tradição, uma busca por excelência em todos os seus programas. O desafio da escola é manter a liderança e a administração no Brasil. Nós temos hoje um corpo docente que é o mais diversificado do país. Então esse compromisso com a internacionalização é muito forte. Os nossos professores fizeram a sua formação fora do país ou foram professores em universidades do exterior. A gente tem professores de diversas nacionalidades e como deveria ser, aqui a gente também ensina, aprende as disciplinas relacionadas à administração, tanto verbalmente em inglês, esses aulas suministradas em inglês, mas também é esperado que a gente produza em inglês. Vou destacar o papel da IBAP na manutenção de várias revistas importantes para a área, com especial destaque para a revista de administração pública, uma revista que publica bimensalmente desde 1967 e que contribui para o avanço de conhecimentos na área de administração e políticas públicas. Eu estou no oitavo período e acabei de chegar de uma experiência internacional na França, tudo isso no meu projeto de pacote acadêmico, que a gente chama, e depois disso eu tive uma experiência profissional em Lyon. A IBAP foi o maior diferencial na minha carreira, no meu propósito de vida, me transformou como pessoa e como profissional. No próximo mês eu estou indo começar o sanduíche, no exterior eu vou passar um ano fora, e boa parte disso é em função do fato da escola ter uma rede de contatos internacionalizadas que permite mais facilmente que a gente tenha acesso a esses professores, que fazem pesquisa no nível bastante interessante lá fora. Então a IBAP te dá todos os braços, todas as ferramentas para você se desenvolver. Então se você tem vontade de conhecer a IBAP, de se desenvolver e de realizar um sonho, eles te dão tudo o que você precisa, você só precisa acreditar. Legenda Adriana Zanotto